O Circuito Livreiro foi um evento que discutiu o lugar da livraria na atualidade. Foram feitos debates sobre o ecossistema do livro com convidados de diversas partes do país e estrangeiros, além de atividades de formação e visitas a livrarias. Tudo organizado pelo SESC São Paulo e a editora Lote 42. O Circuito Livreiro teve um ciclo de quatro debates no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Foram discutidas a lei do preço fixo, a relação entre editoras e livrarias, acolhimento e curadoria. Também aconteceu o Laboratório Formativo para Livreiros, com aulas sobre a história do livro, redes sociais, articulação entre livrarias, produção gráfica, ofício livreiro e relação com editoras. O Circuito Livreiro viajou para outras unidades do SESC São Paulo, como no Campo Limbo, zona sul da capital, em Sorocaba, no interior e em Santos, no litoral do estado. O encerramento do Circuito Livreiro aconteceu com visitas a livrarias. Um passaporte impresso acompanhou os percursos.